E também no estado do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental da usina termoelétrica GNA2, que vai produzir energia a partir de gás natural. Durante a cerimônia, ainda foram anunciados investimentos em infraestrutura na região. Serão investidos cerca de 6 bilhões de reais na usina termoelétrica GNA2 e em obras de infraestrutura no município de São João da Barra, gerando 70 mil empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos. A usina termoelétrica vai ter capacidade instalada de quase 1.700 megawatts, o que equivale a 10% de toda a capacidade da geração a gás disponível atualmente no sistema interligado nacional e garantem o abastecimento de 8 milhões de residências. Nós todos temos que celebrar, temos que agradecer. Se não fosse a GNA1 ter entrado em operação em setembro do ano passado, nós teríamos, não é, diretor Sandoval, muita dificuldade para superar a crise hídrica que o país passou. A primeira usina termoelétrica, a GNA1, com 1.338 megawatts, começou a operação comercial em setembro do ano passado. Com o funcionamento das duas usinas, será possível atender o consumo residencial dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu só quero agradecer a empresa aqui, hoje envolvida nesse grande projeto, que somando com o anterior, nos fará realmente uma potência, a maior na geração de energia de gás de toda a América do Sul. Na solenidade, também foram anunciadas melhorias no acesso rodoviário ao Açú, além da construção de uma ferrovia privada com 40 quilômetros de extensão, que vai conectar o Porto do Açú à Malha Ferroviária Nacional, criando assim uma nova rota de exportação da produção agrícola do país e também escoamento de gás natural para o interior. Obrigada. 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 Obrigada.